A Sala Museu de Arqueologia de Mogadouro foi fundada nos anos 80 do século XX e aberta ao público nos anos 90, com o objetivo de salvaguardar, preservar e divulgar vários artefactos arqueológicos encontrados no Conselho de Mogadouro. A Sala Museu de Arqueologia foi fundada no final da década de 80, aberta nos inícios de 90, com o propósito de expor e dar a conhecer o espólio arqueológico recolhido, um em escavações arqueológicas, outro que também foi doado por particulares ou depositado por particulares, todo ele do território do Conselho de Mogadouro. No interior do museu podem ser observadas várias peças que vão da pré-história ao período romano. O espólio que existe na Sala Museu veio, como disse, de escavações arqueológicas, realizadas algumas nos anos 80, outras depois mais tarde nos anos 90. Tem um espólio que vai desde a pré-história até ao período romano, praticamente. É um espólio muito importante, relevante, de uma longa diacronia, uma longa cronologia de ocupação deste, que nos relata e que nos conta, uma longa ocupação humana deste território. Utensílios de caça, objetos de culto, vários tipos de cerâmica, manifestações, de rituais funerários, pesos de tiar, machados, objetos de carpintaria e joalharia, são alguns dos artefactos que podem ser encontrados na sala. De destacar, as várias telas funerárias romanas e um conjunto de peças de vilar seco, de estelas decoradas, epigrafadas e esculturas geomórficas em pedra talco, que podem estar ligadas a um santuário dos finais da Idade do Ferro ou inícios da época romana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho